É, meus amigos, hoje se nós formos olhar pra trás, olhar pro passado, fazer uma retrospectiva, nós veremos que todo o meu trabalho, tudo que eu fiz no Bloxfruits, está aqui perante a vocês. Bom, quem não sabe, tá chegando agora, eu jogo o Bloxfruits há mais de dois anos, e essa aqui é a minha conta, esta é a conta o qual eu possuo, tá certo? É a conta o qual eu me dediquei durante esses dois anos. Foi a primeira conta que eu entrei aqui no Bloxfruits, a primeira coisa que eu joguei, inclusive vamos tirar uma fruta, né? Cara, pensou, eu pego tipo minha primeira fruta? Acho que a minha primeira fruta que eu peguei foi uma... Dark? Dark? Ixi, nem eu lembro o que eu peguei, peguei uma bomba, mano, que não serve pra nada. Joga fora! Nossa Senhora, ela foi de trivela ali. Bom, e perante a isso, né, mano, a gente sabe aonde a gente chegou, e a gente começa a entender, né, o que a gente realmente hoje tem aqui dentro do jogo, tá certo? E bom, deixa eu ver se eu tenho uma graninha aqui, porque é o seguinte, mano, todos esses tempos, né, a gente conseguiu comprar várias frutas aí, não conseguimos comprar todas. Será que eu consigo comprar uma aqui? Eu tenho Robux suficiente pra comprar essa daqui? Deixa eu ver, eu tenho... Ahn... Não, eu tenho... Vixe, eu tenho 1.500, mais ou menos. Nossa, será que eu consigo comprar a Love? Love is in the air, 1.700. Não, não consigo, caramba! Eu não consigo comprar nenhuma. Não, tem que comprar alguma fruta decente, cara. Pera, se eu não consigo comprar a Love que tá aqui, eu consigo comprar a Terremoto? Eu tenho 1.500. Nossa, não, comprar e sobrar, não vou comprar nenhuma! Não vou comprar nenhuma! Não vou comprar nenhuma. Bom, ainda faltam algumas frutas pra eu comprar. Caramba, eu não lembrava que eu tinha tanta fruta assim. Na verdade, eu ainda tenho que comprar as mais caras aqui, né? Ainda tá faltando... Ó, a pau eu tenho, falta a Relâmpago, a Fênix, a Love, e depois aqui já começa, pelo menos, a dar uma aliviada no bolso, né, mano? E daqui a pouco a gente tem tudo. Mas, enfim... Nesses anos, né, de Blocks Fruits, eu fiquei parado, né, recentemente. E nisso me fez perguntar, tipo, parar pra pensar se ainda faltam algumas coisas que eu preciso fazer na minha conta, né? Porque, por mais que eu esteja tanto tempo no jogo, eu ainda não tenho tudo. Bom, tem algumas coisas que eu tenho tudo, né? Por exemplo, o Haki aqui, as cores de Haki, eu tenho todas, inclusive as de Missões, né? Eu tenho a Aquamarine e eu também tenho a Light Pink, né? Que aí é do dia dos namorados. De itens, eu tenho todos, tá? Todos os itens. Só que eu ainda não o Peils, né? Tipo, eu não peguei, dei upgrade nenhuma espada. Na verdade, eu dei upgrade aqui na Katana, ainda faltam as outras, né? Eu ainda não despertei todas as raças, né? Eu só despertei a raça humana. Na verdade, eu despertei todas até a V3, né? Mas a V4, eu acho que eu só... Pera, eu despertei todas? Não, acho que talvez eu despertei... A... Unlocked... Não, pera. Ah, eu despertei todas. Eu só não peguei até o máximo. Verdade, eu despertei todas. Eu tenho todos os títulos aqui. Bom, as V4s aí... É, a questão do título também é uma das coisas, né? A gente conseguiu bastante título. Eu queria muito pegar essa cor aqui, mas pra desbloquear os outros títulos é rajada, né? Faltam, tipo... É... Tem título aqui que a gente não consegue pegar. Tipo, derrotar youtuber. É... Tem alguns títulos que não dão pra gente pegar. Tem outros que a gente até consegue. Tem uns que eu não entendi como a gente consegue. Mas, né, mano... Eu estou querendo voltar a bufar essa conta. Principalmente, mano, que eu não tenho gold nenhum. É... Fragmento aqui também não. Inclusive, é uma das coisas que eu precisava fazer. Começar a farmaride. Inclusive, a minha conta tá tudo mexida aqui, né? Porque eu acho que o... Que o Nicolas deve ter entrado nela. Porque, tipo, eu não lembro de estar de leopardia. Eu não lembro de estar com a... Com a Soul Guitare. Eu não lembro de estar com isso aqui. É, eu acho que ele tá dando uma mexida aqui, né, mano? Ei! Pera. Ah, tá. Eu ia falar por que a minha ouro tá verde. Ela não é verde. Ela é branca. Inclusive, foi uma das coisas que a gente fez, né, mano? Muitas coisas a gente acabou fazendo. Tipo, deu muito trabalho pra poder conseguir. Só que, né... Eu ainda quero ver de fazer o restante das coisas. Eu precisava despertar as outras raças V4. Não sei se é uma necessidade de despertar a full, né? Até porque eu não sei como é que vai ficar essa questão das raças V4. Porque tem muita gente reclamando sobre elas. Falando, tipo, ah, que isso não tá bom. Que aquilo não tá bom. Enfim, são coisas aí que a gente tem que, né, pensar. Eu também coisei todos os estilos de luta, né? Todos os estilos de luta estão despertados no máximo. Ou seja, já não tem mais muita coisa pra poder fazer nesta cuenta, né? Foi até por isso que eu, tipo, falei em recriar uma outra conta e começar tudo de novo. E talvez no futuro dar essa conta pra uma pessoa de vocês, né? Não sei se eu posso fazer isso, mas a gente escolheria alguém pra poder presentear essa conta. É... Então, assim, fica aí uma ideia. Ah, a gente também tem todas as frutas, né? Só espero que o Nicolás não tenha roubado nenhuma. Pera, eu acho que estão todas aqui, né? Deixa eu ver. Tesouro. É, eu acho que estão todas aqui. A gente tem uma Blizzard. A gente tem uma de cada que isso já, já, pra gente aqui, é o suficiente. Bom, mas, né, como eu disse, não sei se vocês querem que eu realmente faça isso. Eu posso fazer. Pode ser uma opção, né? Começar a recriar uma conta aí. Tudo do usuário. Ah, a gente também tem todas as Game Pass, né? Pera. Ah, que susto. Ah, é porque a loja agora tá aqui, né? Tipo, eu posso pegar... Eu não preciso ir lá pra poder... Não, eu posso já pegar aqui. Cara, tem coisas aí meio que novas que eu nem lembro. Mas, de qualquer maneira, cara, tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente correu atrás tá aqui, né? Essa é a nossa conta. Inclusive, tá faltando um negócio aqui, né? Tá faltando um negócio aqui na minha cara, hein? Bom, agora eu tô esperando o Blocks Fruits atualizar. Até porque a gente sabe que vai atualizar. E eu não sei se as raças vão se manter. Enfim, de qualquer maneira, eu acho que eu tenho que dar uma voltada na conta. Eu tenho que dar uma farmada, farmar uns fragmentos, farmar uns golds, né? Porque eu acho que isso é bem importante. Até porque minha conta tá ficando bem sem grana, né? Vocês podem ver ali que eu tô com 12 milhões. Nossa, João, mas é muito. Não, cara, é pouco. É pouco. Eu já tive 50 milhões. Inclusive, eu acho que eu não tenho nenhum título que, tipo, que mostra que você é o ricaço do rolê, né, mano? Eu não peguei. Eu acho que eu não peguei o de 50 milhões. Eu acho que ficou, tipo, faltando bem pouco. E aí, acho que o Nicolas entra aqui, gira a fruta na minha conta e não farma meu dinheiro. Pilantra. É, ó. Eu tenho o de 20 milhões, mas não tenho o de 50. Inclusive, era até um título pra eu poder pegar. Porque eu sei que o rosa clássico aqui, a cor, eu acho que a gente consegue pegar. Porque faltam alguns títulos aí bem simples que eu acho que talvez a gente conseguiria chegar até lá, né? Eu acho que são coisas importantes que eu deveria fazer na minha conta. Inclusive, eu me pergunto pra vocês o que vocês acham que eu tenho que fazer com a minha conta. Obviamente que eu não vou dar pra ninguém, não vou vendê-la. Isso aqui eu não me desfaço nunca, né? Já tô falando porque vai ter algumas pessoas... Ai, me dá! Não, gente. Eu vou... Eu vou aí, né, ir a fundo com ela. Melhorar o que dá pra ser melhorado. É... Trazer ela mais forte. E eu queria, né, fazer esse vídeo pra vocês. Porque fazia tempo, né? Que eu não jogava. É... Que eu não dava uma olhada. E eu preciso realmente começar a voltar aí e fazer essas coisas. É... Principalmente começar a melhorar os meus itens aí. E... Depois disso, bom, quem sabe? A gente tem que esperar o... O Blacks and Fruits aí atualizar pra ver o que realmente vai acontecer. É... Tem algumas... Algumas coisas aí que eu... Cara, o que será que eu não estava querendo fazer com a minha conta? Meu Deus do céu. O que será que o Nicolas estava querendo fazer com a leoparda, mano? É aí que eu me pergunto. Bom, é isso, gente. Espero... Espero que logo, logo... Nossa, aqui sempre foi aceso. Logo nós nos fortificaremos. E logo, logo nós vamos voltar quem nós éramos. E aí...